Vamos dar início aí a nossa audiência pública de hoje, audiência pública sobre um tema fundamental que é a certificação e a comercialização de produtos agroecológicos e isso como uma estratégia importante de fortalecimento da cadeia produtiva agroecológica, da ampliação dos postos de trabalho com baixa emissão de carbono, é importante ressaltar que em tempos de fome uma conversa como essa, ações como essa no âmbito do parlamento são fundamentais para que a gente garanta a possibilidade de diminuir os impactos da fome que já se amplia no nosso país e infelizmente nós estamos diante de um quadro extremamente grave de fome, de extrema pobreza e esse impacto eu não posso deixar de falar, sendo eu uma mulher negra de origem popular, cria da favela, de que esse impacto ele vai atingir diretamente as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? Esse impacto ele impõe as mulheres um peso muito maior na nossa sociedade, né? Eu não poderia deixar de falar isso, eu acho que o racismo ambiental, o racismo alimentar, eu diria, né? É absurdo demais ouvir, né? Programas de televisão ensinando as pessoas a comer arroz quebradinho e cozinhar osso, né? Isso é o ápice da desumanização, do desrespeito, da completa falta de empatia, então garantir que a nossa população, principalmente a maioria social desse país, né? Que é pobre, que é negra, né? Tenha acesso a alimentos de qualidade, que a gente possa garantir a possibilidade do acesso real a um alimento produzido e manejado, né? de forma consciente, com relação extrema com o meio em que é produzido, né? Com outras, né? Ações agregadas de respeito, né? A gente precisa garantir que isso chegue às nossas periferias, às nossas favelas, mas, sobretudo, às nossas mulheres. E, por fim, nós também estamos numa luta muito grande pela reabertura dos restaurantes populares, e a gente entende a importância de que esse alimento chegue aos restaurantes populares, que o Estado garanta também as compras, né? A distribuição e a garantia, né? De que haja segurança alimentar. Estamos nessa luta juntos e juntas e avançando nesse processo. A gente também tenta articular com outros deputados e deputadas que são sensíveis ao tema, que entendem, né? A necessidade de facilitação do escoamento da produção, da garantia de acesso, né? Que lutam para que se garanta uma compra direta, né? Acessível, sobretudo, para os mais pobres e para as mais pobres, já que as mulheres, eu reafirmo aqui, são as mais impactadas nesse momento tão grave de emergências climáticas, né? Que vem preocupando a todos e todas nós, pelo menos parte de nós se preocupa com esse processo que a gente vai deixar como legado para as próximas gerações. Então, eu quero agradecer imensamente e já fechando essa introdução, passarmos para as intervenções da nossa belíssima mesa de hoje, belíssima no sentido, não no sentido fenotípico, né? Mas belíssima mesa por trazer para nós mulheres que são referência nesse tema e que nos ensinam todos os dias e norteiam, nos ajudam a nortear a política agroecológica aqui no estado do Rio de Janeiro e especificamente na nossa mandata quilombo. Então, eu passo aí para o Pedro Aranha, que vai nos ajudar na condução e na mediação dessa mesa. Muito obrigada a todos e todas. Que tenhamos, como disse o Bruno, uma excelente audiência. Bom dia, gente. Muito bom dia. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer para nós da Frente Parlamentar de Agroecologia, e aí eu falo como um dos membros dessa equipe, né? A gente está conseguindo realizar essa primeira audiência pública do ano sobre o tema da agroecologia e o quanto esse tema é estratégico, né? Eu acho que cabe aqui a gente tentar entender o quanto é importante a gente discutir essa questão da certificação, da presença de um selo ou não, né? Do produto agroecológico, mas eu acho que a questão mais estratégica mesmo é a gente pensar na distribuição desse produto, né? Eu acho que é de como a gente faz com que esse produto, né? Esse alimento, né? Não é um produto, é um alimento, um alimento saudável, chegue na mesa das pessoas, né? Com que a gente consiga transformar essa discussão na realidade da vida humana. Eu li recentemente um artigo que falava do racismo alimentar, né? Do quanto a população mais pobre é excluída da alimentação saudável, né? E o quanto é importante essa discussão, né? E, então, assim, essa mesa nos orgulha muito, né? Porque ela é composta por mulheres e mulheres que constroem essa agroecologia carioca, agroecologia fluminense, agroecologia brasileira, que estão nas articulações das mulheres da agroecologia, que estão... Pedrão, travou para mim. Vocês também? Para mim também. Travou. Então, eu já vou começar a mesa com a Ana Paula Santos, do Centro de Integração na Serra da Misericórdia. Ana Paula, você dispõe de cinco minutos, é isso? Cinco minutos? Eu não estou acreditando. Não, dez minutos. Dez minutos. Ah, aqui são as intervenções. Eu fiquei até assustada agora. Pedrão, você congelou. Então, eu já estou passando aqui para a Ana Paula, tá bom? Eu congelei, a minha internet é muito ruim. Que bom, Mônica, que bom. A minha internet é muito ruim. Então, já estou aqui passando para a Ana, passando para a mesa. Tudo bem? Ana Paula, você dispõe de dez minutos. Eu não estou vendo a Ana Paula aqui no meu... Deixa eu passar aqui as páginas. Eu não estou vendo a Ana Paula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar direto para a Cristina de Brito Ribeiro, da... Olha, a Ana, a Ana mandou uma mensagem que ela não estava se sentindo bem. Obrigada, Pedro. Então, eu vou passar para ela, a nossa conselheira, Aline Lima, do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, o Pax, para que faça a sua intervenção. Você dispõe de dez minutos, Aline. Bom, primeiro dizer da alegria de começar essa audiência, da alegria de ser do Conselho Político dessa mandata, que é uma mandata que fiz campanha, que acredito muito. Mônica é uma companheira de muitos anos, de longa data, desde que a gente caminhava com a economia solidária, aqui no Estado do Rio e em outros lugares. Então, dizer que eu acho que essa audiência pública puxada por uma comissão do trabalho, por si só, já é um ato revolucionário em tempos tão sombrinhos. Então, primeiro, agradecer essa oportunidade, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Aline Lima, atualmente estou na Coordenação Geral do Instituto Pax, que é o Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, uma organização que nasce pós-ditaduras empresariais militares, com o objetivo de colocar a economia política a serviço dos movimentos sociais populares e da classe trabalhadora. Há alguns anos, há pelo menos uns 10 anos, a gente se aproxima do tema da agroecologia como um tema fundamental para repensar esse modelo de desenvolvimento perverso, de morte, hegemônico, e pensar e apostar. Não numa nova proposta, porque a agroecologia não é nova para ninguém, a agroecologia só não chega, quando não chega nos grandes centros, é porque foi barrada e a gente sabe por quem. Então, queria fazer um breve caminho de volta, puxando ainda o gancho da importância de uma audiência como essa, que é pensar no que foi o início desse governo. E aí estou falando do governo federal. O primeiro ato desse governo foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança e Soberania Alimentar e também da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Isso não é à toa, isso é parte de um projeto. Um governo que no seu primeiro ato, no dia 1º de janeiro de 2019, tira a participação popular, a sociedade civil e um conselho tão importante como esse, já diz a que veio. E isso, acompanhado ao enfraquecimento de políticas públicas, como a política nacional de alimentação escolar, a política de aquisição de alimentos, o veto de todos os apoios, porque foram todos os apoios, todos os apoios para a agricultura familiar foram vetados. A liberação irrestrita de agrotóxicos nunca antes vista no país, embora a gente sempre tenha sido campeão no consumo de agrotóxicos. E o investimento alto em agronegócio, esse governo, todas essas coisas somadas já disse que veio. E não à toa a gente volta para o mapa da fome. E se a gente pensa que a gente volta para o mapa da fome e 70% do prato dos brasileiros é composto pela agricultura familiar, e eu falei, gente, está muito difícil hoje de manhã. Vou voltar. 70% do prato dos brasileiros é composto pelo trabalho de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, a gente sabe exatamente quem ele está enfraquecendo. Então, eu acho que uma comissão como essa, que trata do tema da comercialização e da certificação, é muito importante em temas como o de hoje. Queria saudar aí as companheiras e companheiros que estão aí, também companheiros militantes de longa data da agroecologia, que fazem da agroecologia, da bandeira da agricultura familiar, um calço muito forte, sua bandeira de vida e de luta, entendendo que é fundamental que a gente pense nisso para pensar uma nova sociedade. Então, eu acho que a gente tem muitos caminhos ainda a percorrer, a gente tem um inimigo que é muito forte e muito poderoso, a gente, o Brasil, ele é um país com dimensões continentais e com uma herança escravocrata, coronelista enorme, que marca o nosso modelo de produção, mas a gente tem aí também milhares e milhares de famílias que ainda sobrevivem da agricultura. Então, eu acho que se faz urgente, necessário, que essas famílias, que essas cooperativas, que essas associações e que esses movimentos sociais populares sejam agraciados minimamente por políticas públicas que garantam essas pessoas ainda produzindo comida saudável para a população. Acho que é um pouco isso que a gente vai discutir hoje. Comecei abrindo aí, gostaria de falar depois das outras pessoas também para pegar uns ganchos, mas acho que estar num espaço como o de hoje, discutindo políticas públicas, discutindo acesso e discutindo comercialização, porque não trata só de produção, né, Mônica? E companheiras e companheiros, não trata só da gente garantir uma produção de fomento a insumo, né? A gente precisa encurtar esse braço que é de quem produz até chegar em quem precisa consumir, né? Porque tem muita gente que precisa consumir. A gente voltou para um quadro muito grave de insegurança alimentar com a maior parte da população brasileira. E o Rio de Janeiro, como palco das grandes desgraças nacionais, é um celeiro de fome hoje em dia, né? É muito difícil falar sobre isso, mas é isso. Não só de fome, como da militarização, do fundamentalismo religioso, mas falando especificamente da fome, a gente costuma ser palco dos grandes experimentos. E a fome é um grande experimento e um projeto político, né? Então, eu acho que tratar do tema da comercialização dentro de um mandato, dentro de uma audiência pública, se faz fundamental e urgente. Acho que é isso. Queria agradecer, acho que eu me estendi já, talvez eu tenha passado do meu tempo, mas acho que a gente vai ter tempo para debater depois das falas, né? Obrigada, gente. Aline, muito obrigada. Sempre precisa, eu acho que você traz elementos importantes, como a militarização, o processo de gentrificação, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, como Laboratório do Capital, desde Pereira Passos, não é de agora. Enfim, o Estado do Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, é importante você trazer elementos que estão no cotidiano. Acho que o Pedro falou do dia a dia, né? E o cotidiano é também a militarização da vida, a precarização da vida, a extrema pobreza, e essa extrema pobreza produzida a partir de diversos elementos que conformam a nossa sociedade carioca e fluminense. Então, muito importante, a gente não pode deixar de atrelar hoje a esse Estado, que é um Estado narcomiliciano, e as nossas ações estão atravessadas por essa realidade. A gente não pode fingir que isso não existe, porque existe, está aí, e, infelizmente, está também nas estruturas de poder. Então, isso é fundamental para a gente entender a boiada passando e a precarização, a mineração, avançando no Brasil, sobretudo. Quero fazer referência aqui à presença do secretário de Estado, Marcelo Queiroz, muito obrigada pela sua presença. Muito importante ter o secretário de Estado aqui para que ouça, já tem ciência, obviamente, mas que a gente possa sair dessa audiência não só com falas importantes e intervenções oportunas, mas com encaminhamentos concretos no sentido da certificação e do acesso direto a esse alimento que chega a 70%, como disse aqui a Aline, a compor o prato das pessoas. Então, eu quero já aqui chamar para a próxima intervenção a Cristina, da Bio. Oi, pessoal, bom dia. Que bom, Mônica, que você contextualizou tão bem a agroecologia nesse momento e que a Aline contextualizou a importância dessa audiência nesse momento. Eu queria primeiro agradecer e dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco da história da Bio e da, enfim, dessa longa trajetória de 36 anos da nossa associação, que hoje é mais conhecida talvez pelo SPG, a Bio e pelas feiras orgânicas, mas que tem uma caminhada aí bem diversa e bem além de longa. eu queria começar, trazer uma questão bem prática, que é o entendimento que se tem hoje sobre produtos orgânicos na legislação. Eu acho que é muito importante a gente entender isso quando a gente fala de certificação, é uma estratégia ou não é estratégico? Eu coloco como o Pedro colocou, né? Vamos aqui refletir juntos se é realmente uma estratégia. Até 2018, gente, se considerava, desse ponto de vista da legislação e para fins de certificação, que produtos agroecológicos e produtos orgânicos eram equivalentes, definidos lá pela lei 10.831 de 2013, pelas instruções normativas que vieram depois e em seguida a lei, né? Eu vou pular a parte, a citação da lei, porque eu acho que não é preciso, depois eu posso disponibilizar, mas quando chega 2018, a coordenação de agroecologia, COAGRE, do Ministério da Agricultura, traz uma interpretação oficial para esse artigo da lei que fala da equivalência entre sistemas orgânicos de produção, agroecologia, agricultura biodinâmica, permacultura e outros. Então, na interpretação do Ministério da Agricultura de 2018, os produtos agroecológicos, eles não podem mais permanecer sob o guarda-chuva, dessa legislação. Então, o produto agroecológico deixa de poder ser fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Literalmente, fala-se isso, né? Inclusive, o Ministério da Agricultura faz uma referência ao decreto que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para fundamentar essa conclusão de tirar produto agroecológico do guarda-chuva de fiscalização do Ministério da Agricultura. Esse decreto fala... Eu vou ler aqui. A produção de base agroecológica é aquela que busca otimizar a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade dos demais recursos naturais, equilíbrio ecológico, eficiência, paraná, paraná. Então, portanto, não pode ser abrangida pelos mecanismos de controle de que trata a Lei 10.831 e que a gente... e que expressam e trazem para a gente o que é mais conhecido, que são as certificações SPGs. Então, dito isso, eu não podia deixar de passar para essa parte de legislação para a gente se localizar. As questões que se colocam do meu ponto de vista são, primeiro, os produtos agroecológicos são certificáveis e, segundo, a certificação de produtos agroecológicos é necessária, é desejável. Eu acho, gente, que compartilhar a experiência da regulamentação da agricultura orgânica, na qual a BIO teve muito envolvida desde 1995 e mais fortemente ainda depois do primeiro ENA, que aconteceu lá na UERJ, ENA, Encontro Nacional de Agroecologia. Foi em 2002, lá na UERJ, o primeiro deles, aqui no Rio. Eu acho que compartilhar essa experiência pode ajudar nas reflexões e nos encaminhamentos. Eu acho que a gente vai precisar refletir muito antes de encaminhar, porque não é uma questão simples. O primeiro ponto que a gente aprendeu nesse processo de regulamentação da agricultura orgânica é que, em vez de falar de certificação, a gente começou a falar de mecanismos de garantia, porque certificação é aquele processo regulamentado por ISO, totalmente enquadrado em procedimentos dos quais não dá para fugir. Então, a gente conseguiu incorporar, a gente é aquele monte de organizações, desde a rede de Apovida do Rio Grande do Sul, a ACS do Acre, a BIO do Rio, depois a rede Chique-Chique do Rio Grande do Norte, tantas outras que não dá nem para falar aqui. Foi uma grande vitória e eu devo dizer que para essa vitória contribuiu a disposição do MAPA à época, MAPA, Ministério da Agricultura à época, para o diálogo e principalmente contribuíram às experiências reais dessas organizações que eu citei antes, que já praticavam sistemas participativos de garantia que a gente chamava na época de certificação alternativa. Então, eu queria chamar a atenção para três aprendizados principais. Estou pulando aqui algumas coisas, mas a gente pode voltar nos debates. Primeiro, o reconhecimento da venda direta como uma condição especial em que quem produz é o responsável direto pela garantia no próprio contato com o consumidor. Segundo, o entendimento de que na venda indireta a confiança na qualidade do produto precisa passar por uma cadeia de transmissão, a confiança precisa percorrer um caminho que vai do produtor até o consumidor. e terceiro, a garantia, não dá para a gente fugir disso, precisa ser baseada em definições claras e bem compartilhadas sobre o que está sendo garantido. eu vou pular uns pedaços aqui, senão eu vou me enrolar. Eu queria chamar a atenção particularmente para o cuidado que a gente precisa ter nessa segunda opção na venda, opção não, segunda condição que é da venda indireta, porque essa cadeia de transmissão pode muito facilmente ser confundida com a obrigatoriedade de se adotarem procedimentos padronizados, como vem acontecendo atualmente com os sistemas participativos de garantia. A gente está ficando cada vez mais parecido com a certificação para auditoria e cada vez mais tendo que criar mecanismos internos mais voltados para garantir a qualidade do que para a qualidade em si. E finalmente, gente, não dá para pular esse primeiro passo de qualquer processo de certificação ou de garantir por mais simples e direto que seja, que é a existência, a criação de um acordo que defina que produto a gente quer garantir. Então, aquela definição que está lá no decreto da política nacional talvez precise ser esmiuçada e muito bem discutida para se chegar a esse acordo. Para fechar, do ponto de vista da bio, gente, um dos maiores desafios que a gente tem nesse processo é superar a visão de que orgânico e agroecológico são conceitos e práticas opostos ou que são pontos de uma escala evolutiva. Na bio, a gente busca a prática da agricultura orgânica de base agroecológica. Então, a gente se sente parte do movimento agroecológico e colocamos a nossa experiência à disposição para a gente construir uma estratégia que, de fato, leve alimento a quem precisa e não seja mais um complicador na expansão da agroecologia. Obrigada. Cristina Ribeiro, você ainda tinha um minuto, maravilhosa. Muito obrigada pela sua intervenção e pelas suas provocações, acima de tudo. Fiquei aqui muito reflexiva, estou aqui respondendo, vendo, mas com muita atenção. que bom, mulheres são maravilhosas, a gente consegue fazer isso. E anotei bastante aqui também, muito provocada pelas suas reflexões e que bom que o secretário também está aqui ouvindo isso. eu quero particularmente celebrar a existência da Abio porque, enquanto arteiras ainda no coração, mas quando fazia parte do grupo de mulheres, o grupo arteiras de mulheres da Grande Tijuca, a Abio foi fundamental para nos ajudar na produção dos orgânicos, na nossa relação de consumidoras produtoras da rede ecológica. Então, salve Miriam Langba, salve a Agroecologia, salve a Abio. Então, eu não podia deixar de fazer essa menção aqui à sua intervenção e a essa lembrança afetiva. Eu já passo imediatamente a palavra à Juliana Espíndola, que é do Instituto Nacional de Tecnologia que se dispõe de 10 minutos. Muito obrigada pela sua presença, Juliana. Olá, bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? Estão me ouvindo? Sim, sim, Juliana. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa conversa, dessa troca de experiência com pessoas tão envolvidas nesse conceito e nessa agricultura de base agroecológica que a gente luta e busca tanto acesso à alimentação de qualidade, saudável, em quantidade disponibilizada a todas. Fico feliz em poder falar depois da Cristina. Cristina é uma atuante participante da BIO que eu já conheço a história dela desde que eu comecei a estudar os mecanismos de garantia da conformidade orgânica. Então, achei fantástico entrar depois dela porque muita coisa que eu pensei em conversar e trazer e propor, ela já iniciou muito bem, já expôs, eu concordo 100% com tudo que ela falou quando a base da legislação da agricultura orgânica lá em 2003 com a lei foi implementada, toda essa agricultura que era considerada de base alternativa ecológica, biodinâmica, orgânica, agroecológica, era tudo sinônimo. Então, era tudo passível de certificação como era conhecido. e graças à grande diversidade que a gente tem no Brasil lá em 2009, desculpa, quando foi implementado os mecanismos de avaliação da conformidade orgânica, pela grande diversidade, pela diferença que a gente tem nesse Brasil de dimensão continental, foram estipulados os três mecanismos diferentes para avaliação da conformidade orgânica. Então, nós que estamos mais envolvidos diretamente nessa questão, a gente realmente, como o Cristine expôs muito bem, a gente não chama de certificação, a gente chama de mecanismos de avaliação da conformidade. e nós temos três possibilidades aqui no Brasil, que são os OCS, que são os organismos de certificação para agricultura familiar, exclusivo para agricultores familiares, com venda direta, o que significa isso? Esses agricultores familiares que são participantes de um OCS, de organismo social voltado para agricultura familiar, eles podem comercializar diretamente os seus produtos orgânicos, sejam em feiras, sejam em mercados institucionais, comercialização direta, produtor, consumidor final. E nós temos mais dois mecanismos que levam a possibilidade de utilização do selo do CISOM, que é o selo de garantia da avaliação da conformidade orgânica, que são os mecanismos de avaliação, que são os SPGs, que no qual se incluem a Rio, aqui no Rio, como os mecanismos participativos, e no nosso caso, nós somos, eu sou do Instituto Nacional de Tecnologia, somos um órgão público ligado no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente faz a certificação por auditoria, que é um terceiro mecanismo de garantia da avaliação da conformidade. Então, dependendo de quem vai ser garantido por um desses mecanismos, dependendo da realidade do produtor, a gente tem essa possibilidade de ser garantido por um dos três mecanismos, isso facilita a possibilidade de certificação, quando eu digo certificação, eu estou falando do produto orgânico, certificado, que o produtor quer, de fato, comercializar o seu produto como orgânico, como a marca registrada orgânica, digamos assim, produto de marca registrada, e não necessariamente do produto agroecológico, porque, realmente, eu concordo. É necessário a certificação ou algum mecanismo de garantia para todos? Todos querem comercializar o seu produto como orgânico ou querem comercializar como agroecológica, como uma agricultura de base ecológica, agroecológica? Então, a gente tem que pensar em quem são esses agricultores e em qual situação e realidade eles se enquadram na comercialização dos produtos deles. Tem uns que, realmente, não querem passar por todas essas etapas que são necessárias para certificar o seu produto como orgânico. Eles querem, de fato, e têm agricultura de base ecológica e água ecológica e querem, sim, comercializar os produtos como agroecológico no sentido mais embasado da palavra, sabe? Da agroecologia. Concordo com a Cristina com o que ela falou. Agricultura orgânica e agroecologia, ao meu ver, não são opostos. Eu sou a favor e trabalho para uma agricultura orgânica de base agroecológica, né? Então, eu trago essa proposição aqui para vocês nesse sentido. A certificação é boa, garantir a comercialização através de um mecanismo é fundamental, mas a gente tem que perguntar para os agricultores. Vocês querem essa certificação, essa garantia? Como vocês pretendem comercializar os seus produtos? quais são os seus interesses de fato na comercialização? Vocês querem uma feira, né? Como um mercado direto? Vocês querem um mecanismo de compras institucionais? Vocês pretendem comercializar os seus produtos através de um fornecedor? Eu acho que principalmente a gente precisa ouvir os agricultores nesse sentido de fato passar para eles as informações das possibilidades, o que eles têm de possibilidade de comercialização e de garantia de mecanismo e ouvir deles o que de fato eles querem, o que eles têm interesse, o que eles pensam ser o melhor caminho. Bom, obrigada para isso que eu queria trazer. Muito obrigada, Mônica. Maravilha, Juliana. Foi muito bom essa dobradinha aí, viu? Excelente dobradinha com a Cris, com a Cristina e com você sobre essas reflexões importantes. Eu acho que, inclusive, a gente pensar numa plenária maior com os agricultores, agricultoras e ouvir, fazer esse escutatório, sabe? Assim, né? É fundamental, é maravilhoso ter vocês nessa mesa brilhante, mas é importante que a gente possa pensar numa plenária que a gente ouça, né? Estou vendo a Renata aí fazendo a intervenção no chat, saudar aí todas as organizações que estão se colocando no chat, as assessorias. hoje eu não não vejo aqui o companheiro Flávio Serafini, que é vice-presidente da Frente em Defesa da Agroecologia, juntamente conosco, e nem o deputado Valdeque Carneiro, que também é membro dessa Frente, mas se tiver assessoria, eu peço para se manifestar. Flávio, você está aí? Ah, Bruno. Verdade, Bruno. bom dia. É fundamental que a gente faça esse escutatório, só para retomar essa provocação, essa dupla provocação, tanto da Cristina quanto da Juliana. Então, eu quero já deixar aqui nessa audiência essa proposta de encaminhamento que a gente faça pela frente. Clarice, bom dia. Assessoria do deputado Valdeque presente. Que a gente faça essa plenária escutatória, e quero convidar, inclusive, a própria secretaria também, para que esteja presente nessa escuta ativa. Quero mencionar aqui a presença do Arivaldo Viana, vejo ele aqui. E, que é coordenador de pesquisa da Pesagro Rio. Bom dia. Bom dia, deputado. É um prazer enorme trabalhar com vocês nesse grupo de trabalho. Muito obrigada, Arivaldo. Obrigada mesmo, viu? Eu já passo, então, para a Maria Fernanda de Albuquerque, que é da CPORG, Comissão da Produção Orgânica do Rio de Janeiro. Você dispõe de dez minutos. Mônica, Mônica, a Maria Fernanda, infelizmente, ela... Eu estou olhando aqui. Ela nem está... Estou vendo. A Maria Fernanda está doente, teve um problema na família, não vai poder vir. Então, agora você podia passar a palavra para o secretário, para o Marcelo Queiroz. Farei isso, farei isso. ligada, Pedro, pelo aviso, melhoras lá, força para as companheiras que não puderam estar hoje por motivos de saúde, questões complexas aí. Força para todo mundo. Então, eu já passo imediatamente para o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento aqui do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz. O senhor dispõe de dez minutos aí, ou um pouquinho mais, se for necessário, para a sua exposição, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Primeiro, um bom dia a todos. parabenizar a deputada Mônica pelo belíssimo trabalho, não só na agricultura, mas em todos os temas. Parabenizar também o deputado Flávio Serafini, que tem esse tema como um dos prioritários. O deputado Valdeque Carneiro, que já esteve aqui na secretaria também, tratando da agricultura familiar do estado do Rio de Janeiro. Também, se eu não me engano, aqui a assessora do deputado, deputado da enfermeira Regiane, também muito querida. Na verdade, hoje, a gente está aqui num time grande, o Arivaldo, representando a nossa PESAGRO, funcionário de carreira, um dos funcionários mais respeitados de toda instituição, que é uma instituição de pesquisa, que a gente luta diariamente. E aproveito para estender o agradecimento de todos os deputados aqui presentes, principalmente de você, deputada Mônica, na luta pelos servidores tanto da PESAGRO quanto da EMATER Rio. Também aqui presente o Guilherme, que é o nosso coordenador da EMATER responsável pela questão do orgânico e, obviamente, do modelo de transição que passa pela agroecologia. Me colocar sempre à disposição. Eu acho que esse debate da certificação ou da modelagem agroecológica é um debate muito presente na EMATER. já foi discutido algumas vezes e todas as vezes com muita cautela e até por isso a gente não avançou em nenhum dos poderes. Acho que o Guilherme depois pode ficar melhor em virtude, obviamente, da complexidade do tema. Mas eu estou sempre sento à disposição para abenizar os oradores que vieram antes. Colocar a secretaria à disposição. Hoje a gente tem rodado, junto com a EMATER e com a PESAGRO. Alguns programas, acho que o principal deles o Agrofundo, que financia o pequeno produtor com até 100 mil reais, juros de 2% ao ano. A gente voltou agora e retomou e aí, para colocar a disposição, deputado, é o programa Estradas Agro RJ, que é um programa que melhora as estradas vicinais do nosso estado, que talvez seja uma das grandes demandas da agricultura, porque com as estradas e aí, quando eu falo de estradas, a gente cuida das que não têm pavimentação e que são ligadas à agricultura. O resto, obviamente, as diversas responsabilidades são do DER. Mas eu acho que essas estradas não só ajudam o agricultor na produção, mas no seu dia a dia, no acesso às escolas, no acesso aos serviços públicos em geral. Então, hoje, acho que é mais para colocar à disposição, escutar um pouco, acho que a gente podia depois, se pudesse aproveitar um pouquinho do meu tempo para passar a palavra para o Guilherme, que é o nosso técnico da Amaterra, de carreira também. Hoje, eu tenho orgulho de ter um presidente de carreira da Amaterra, que é uma pessoa muito querida, que já rodou em diversos lugares do estado. Então, basicamente é isso, me colocar à disposição 100%, falar que a senhora convocando ao nosso fórum, eu estarei presente e também convidar a todos aqui, acho que talvez através da sua liderança, deputada Mônica, para fazer uma visita aqui na secretaria. Estou em deslocamento da secretaria para a LERJ agora, para uma outra comissão ligada à questão de servidor. Tá bom, gente? Muito obrigado, mas continua aqui online. Obrigada, secretário. É importante também essa escuta, né? Eu sempre gosto também de deixar os secretários por último, exatamente por isso, para ter esse acúmulo e elaborar bastante sobre as questões mais candentes e mais complexas. Mas muito obrigada pela sua intervenção já. E a gente vai, sim, fazer essa conversa mais próxima na secretaria a seu convite. Então, iremos nos organizar para essa conversa. Eu já quero abrir para as inscrições de três minutos. Só levantar a mãozinha aqui, né? Tem a carinha aqui embaixo sorridente, ou então colocar no chat. O Arivaldo levantou a mão. É isso, Arivaldo? Sim. Então, você já pode fazer essa intervenção. Muito bem. Três minutos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer também aí as palavras do nosso secretário. Seu som fechou, Arivaldo. Só ouvimos o seu agradecimento ao secretário e você ia continuar. É isso. É porque houve uma interrupção aqui na linha telefônica, então, interrompeu a minha fala. Mas, então, eu gostaria de agradecer ao secretário pelas palavras que ele referenciou à minha pessoa e dizer que a PESAGRO tem um trabalho muito bom nessa área de agricultura orgânica, certificação, legislação, que é desenvolvido pela nossa pesquisadora, a doutora Maria Fernanda. Ela está localizada no nosso centro de pesquisa de Nova Friburgo e uma das preocupações que nós temos tido é exatamente isso. É não só cuidar da produção por parte desses produtores, principalmente da agricultura familiar, que produzem um produto mais orgânico, mas também dar a ele uma condição de ter uma legislação que possa não só garantir melhor os seus produtos, como agregar mais valor à sua produção. que nesse ponto a gente está vendo não só o aspecto ambiental, o aspecto da agroecologia, como também o aspecto da saúde da população. Esse é um dos principais programas de pesquisa que a PESAGRO desenvolve no Estado e nós temos alcançado bastante êxito com esse trabalho que tem sido desenvolvido através desse centro. É uma das prioridades de pesquisa da PESAGRO-Rio e que a gente zela com muito carinho e estamos também ampliando esses trabalhos para as outras áreas que não têm muita tradição nos orgânicos. E quando a gente fala nesses produtos, estamos também pensando em ver a questão da comercialização disso. O Estado do Rio precisa melhorar um pouco o seu aspecto onde colocar bem esse produto para que ele possa ter acesso à população de uma forma mais fácil e confiável naquilo que ele esteja adquirindo. Nós devemos tratar esses produtos de uma forma diferenciada dos produtos convencionais, produtos tradicionais que, às vezes, quando eles se misturam num espaço de comercialização, fica muito difícil para quem compra e para quem vende separar um produto ou os produtos de melhor qualidade dentro dessa linha. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Arivaldo. Muito precisa a sua fala e muito importante, acima de tudo. Ok, obrigado. Quero convidar a Isabela Fattori para fazer também o uso da palavra por três minutos. Ela ainda se encontra, que é coordenadora de agroecologia da Secretaria de Meio Ambiente e de um tema importante, viu, Isabela, de recursos hídricos, sustentabilidade do município de Niterói. Esse é um tema fundamental para a produção agroecológica. A Isabela está por aí ainda. Isabela Fattori. Acho que a Isabela não está. Eu passo imediatamente para a Thelma. Thelma Castelo Branco do Conceia, vice-presidente do Conceia. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Mônica. Gostaríamos de, parabenizar por essa iniciativa e também agradecer o convite para estar aqui presente. Infelizmente, a nossa presidenta, a Renata Machado, teve um compromisso de trabalho que não pôde abrir mão porque ela estava responsável e assim viemos eu e Rosa Alvarenga, a Rosinha Alvarenga, que está aqui presente também e que acompanha muito essa questão no Estado, a questão da agroecologia, que é fundamental para a alimentação saudável. então, esses temas, esse tema da agroecologia, ele perpassa a nossa questão central, que é acesso ao direito humano à alimentação saudável, sem agrotóxico, como bem colocou lá o representante da SPTA, principalmente isso. Então, eu parabenizo, agradeço por estar aqui presente e colocamos-nos à disposição para essa luta junto com vocês. Nós estamos juntas, não é? E é isso. Muito obrigada a todos e a todas, principalmente todos aqui presentes e as mulheres estão na luta mesmo. E só dizer que hoje esta noite, às 18h30, nós vamos fazer uma discussão pela Comissão de Presidentes de Conselhos Estaduais sobre o Decreto 10.173, que diminui a questão da participação da sociedade civil, que diminui, que exclui completamente. E também há o AMP 1061, que vai discutir a questão das duas questões, tanto a questão da substituição do Bolsa Família, como também a substituição do PAA, que é muito grave. Essa AMP em nosso nos vê é muito grave. Quem quiser participar vai ser pelo Zoom. Eu vou colocar a chave aqui no bate-papo, ok? Muito obrigada. Agradeço a todos e todas. Obrigada, Thelma. Hoje temos mais importantes, a boiada passando ainda. infelizmente são ataques em todos os lados. Vi que o Yuri levantou a mãozinha, então eu vou passar a palavra para o Yuri e já indago se... Eu vejo a Silvia Walshner aqui, que é da Sociedade Nacional de Agricultura. Então, Yuri, você tem três minutos, em seguida a Silvia pode fazer uma intervenção de três minutos também. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Gratidão do programa Mônica Francisco por essa iniciativa, por essa audiência pública. Estou representando o Arranjo Local Penha, somos agricultores lá da Penha, do Alemão, da Serra da Misericórdia. A Ana Santos do CEM também está sendo representada de alguma forma aqui por mim. Ela não está conseguindo acesso à internet lá. Então, estou falando aqui em nome do coletivo, que vem produzindo mudas agroecológicas, receitas agroecológicas dentro da Serra da Misericórdia, dentro da favela. Nossos métodos de cultivo são métodos agroecológicos, mas é importante a gente ter uma marca registrada como orgânicos para agregar o valor em nossos produtos, mas trazer essa audiência pública para ver se a gente consegue uma certificação agroecológica é muito importante para a gente, para o coletivo todo. Então, estamos aqui, estamos juntos, estamos na luta e estamos aí para somar com vocês para qualquer coisa. Está bom? Obrigada, Yuri, pela sua intervenção. A gente conhece bem ali esse trabalho no alemão. É fantástico, fantástico, fantástico. Não só no alemão, a gente tem uma série de cultivos em várias favelas aqui no Rio de Janeiro, em um estado que são fundamentais e importantes, pertinho. Sim. Aproveitar que você falou desses lugares da favela plantando, a gente está realizando um projeto bem bacana lá na Nova Holanda, no Complexo da Maré, que a gente começou com o apoio da base colaborativa, do projeto Sol do Fértil, são instituições que vêm potencializando o plantio agroecológico dentro da favela. Então, uma ONG chamada Instituto da Vida Real, liderado pelo Tião, não sei se vocês conhecem, a gente está botando uma horta lá com mais de 12 canteiros enormes que já conseguiram realizar oficinas com a clínica da família, com os moradores locais, com os cursos de fotografia. Então, a gente já convida vocês para um futuro mutirão que a gente vai organizar para vocês conhecerem esse espaço produtivo e abundante lá na Nova Holanda. Obrigada, Yuri. Convite aceito, chamar a atenção do secretário para esses arranjos locais, principalmente em favelas, a gente tem vários, e acho que essa rede de arranjos locais que dialogam, que se falam, são fundamentais para, inclusive, fazer circulação de capital nos próprios territórios, garantir o acesso ao alimento. A gente tem nas favelas hoje um número de mulheres, e eu vou ressaltar isso, principalmente mulheres, mães solo, passando fome. Então, tentar ampliar esse processo nesse contexto de favelas é fundamental. A gente tem as experiências do Tabajaros Cabritos, Babilônia, ali em Babilônia, Chapéu Mangueira, Manguinhos, tantos outros espaços que... Morro da Formiga. Então, a gente tem uma série de ações que a gente poderia potencializar, gerar trabalho e renda, fortalecer a ação local, circulação de capital, diminuir o impacto da fome, do desemprego, com ações potencializando, porque elas já existem. E elas são espaços importantes de articulação, de fortalecimento de outras ações nesses territórios. Então, já passo imediatamente para a Silvia. Senhora Deputada, é um prazer, muito obrigada por me permitir falar e agradeço muito o convite para estar aqui com a senhora Inalérgi. Bom, nós, como SNA, somos antigos moradores, ou seja, antigos que estamos na Penha desde o começo de 1900, final de 1800. Nosso projeto de hortos urbanas começou no ano 91 justamente com o apoio da prefeitura para colocar hortas nos diversos bairros ou comunidades. Este tipo de hortas foram colocadas com dois projetos com a prefeitura na zona oeste e nos place, ficamos satisfeitos de conhecer que já em diversas escolas a horta é um espaço importante de educação e de ajudar na alimentação das pessoas. Então, nesse aspecto, a gente se sente muito satisfeito. Em respeito à transição agroecológica, a SNA sempre teve seu objetivo e o produtor rural e agricultor. Então, para os agricultores que vão entrar nessa transição agroecológica, tem que existir um reconhecimento a partir do dia 1 de que eles estão na transição agroecológica. Porque sair de uma produção com insumos convencionais ou insumos químicos para outro tipo, começar a experimentar com outro tipo de insumos, com outro tipo de sementes, com outro tipo de tratamento, os produtores começam a perder renda. E isso, o que a gente não pode permitir, já estamos falando de produtores que têm problema de renda, que são pobres e não podemos permitir que percam mais renda. Então, o produtor que entra dentro dessa transição agroecológica deve ser assim reconhecido por os programas de governo que comprem seus produtos. e sei que estamos discutindo dentro dos cedros da Câmara Técnica se a certificação está a favor, outros falam de cadastro, mas algum tipo de reconhecimento deve existir para esse tipo de produtores. Isso é muito importante. Reconhecimento também na compra dos programas da merenda escolar ou programas do Estado ou PAA para impulsar isto que é importante para o Estado do Rio de Janeiro e para os produtores. Como a senhora falou, renda para o produtor é importante. E também para diferenciar os produtos, os alimentos destes produtores que entraram na transição de aqueles que estão usando. Hoje em dia a gente vê muito o nome de somos agroecológicos para tratar de vender seus produtos sem que estes sejam. Então, muito obrigada pelo convite e continuarei aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Silvia, pela sua intervenção. Eu queria convidá-lo para o Selena do Fórum de Taboraí. Ela está por aí para fazer uma intervenção de três minutos. vejo que a Isabela Fattori está também. Eu não sei se a Lúcia Helena ainda está. Se não, eu passo para você, Isabela, e depois a Lúcia Helena fale em seguida. Por favor. Bom dia. Eu sou a Isabela Fattori, sou coordenadora de agroecologia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos e Sustentabilidade, e quero agradecer a oportunidade de poder apresentar nessa audiência pública o papel do município diante dessa pauta que vem se tornando muito importante, não só para a cidade, para o Estado, mas como se faz fundamental, principalmente nesse cenário em que a gente vem vivenciando, de retorno ao mapa da fome e de muita insegurança alimentar. Então, é importante saber que a gente vem conseguindo avançar, o município de Itaura vem conseguindo avançar com as políticas públicas. Agora, segunda-feira, na próxima segunda, às 16 horas, a gente vai ter uma audiência pública onde vai ser discutida, vai ser discutido sim, o Serviço de Inspeção Municipal, que foi já votado em primeira, teve uma primeira votação e foi unânime a aceitação do sim, porque vai viabilizar a comercialização de produtos de origem animal e nós temos aqui muitos produtores que produzem alimentos de origem animal e não podem estar comercializando, então é uma forma de rentabilizar esses produtores e dizer que o município vem se articulando cada vez mais com a produção agroecológica, com os produtores agroecológicos que estão geralmente em torno das nossas áreas de preservação, então é fundamental a presença da Secretaria para articular essa gestão para que ela se torne cada vez mais sustentável, porque na verdade eles são os verdadeiros guardiões das nossas florestas e é bom também deixar bem claro que a Nitarua vem avançando através do programa de desenvolvimento de projetos aplicados e a gente tem visto que eles vêm contemplando agricultura familiar e agroecologia e alguns deles estão na gestão da Secretaria de Meio Ambiente, é uma parceria da Prefeitura com a UF, então é a gente levando a pesquisa, levando a universidade para dentro das áreas agrárias de Niterói e para potencializar essa produção e acredito que a gente vem conseguindo avançar com essas políticas públicas que cada vez mais se torna fundamental que elas sejam políticas de Estado e não de governo. Então, muito obrigada, eu não quero me estender muito porque eu sei que, eu não sei nem se eu já estendi os meus três minutos, mas é importante a gente salientar que Niterói vem avançando nessas políticas e que a gente precisa estar cada vez mais articulado tanto com os movimentos sociais quanto outros municípios que podem até servir de exemplo para a gente, que estejam mais avançados, inclusive. Obrigada, Isabela, pela sua intervenção. a gente vai querer trocar bastante com você a respeito dessas experiências, inclusive porque nós estamos em um debate que é intimamente ligado a esse tema, que é a crise hídrica, que são as questões atreladas às mudanças climáticas e às intervenções humanas também, sobretudo, e aqui, grande parte do Estado, mais de 60 municípios, essa concessão da cidade. E o impacto disso no tema que a gente trata hoje, que é atrelado à agroecologia, à produção agroecológica. Então, muito obrigada pela sua intervenção e a gente vai... Eu que agradeço. E para quem quiser conhecer, Mônica, quem quiser conhecer mais, foi instituído, através de decreto, no ano passado, o Programa Niterói Agroecológico, que é o decreto 13.771 de 2020. Então, ali a gente estabelece as políticas públicas necessárias para se fortalecer esse setor e, principalmente, para visibilizar e fomentar os produtores agroecológicos da cidade de Niterói. E, recentemente, o atual prefeito ainda atualizou esse decreto centralizando essa pauta na Secretaria de Meio Ambiente, porque eu acredito que ela venha a se tornar mais segura, tenha mais garantias, já que nós estamos falando de produção agroecológica, uma produção sustentável. Então, essa pauta aqui na Secretaria é tratada sob a responsabilidade da Subsecretaria de Sustentabilidade. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade. A Lúcia caiu, não está aqui. Eu quero passar para o Euler, da Bio. Vi que ele abriu a câmera e pergunto se ele deseja fazer uma intervenção. São três minutos. Nós tivemos a intervenção. Desculpa, deputada. Foi... Foi. Foi inadvertida que eu abri. Eu não desejo falar, não, agora. Obrigado. Obrigada, Euler. Então, eu passo imediatamente para o Márcio Mendonça, da SPTA. Eu não me escrevi, não, Mônica. Eu coloquei algumas questões ali no chat, para debate, como provocação para reflexão, tá? As questões... Obrigada, Mônica. Ok. Indago se o Sérgio Monteiro, da Associação de Moradores do Meia, desejam fazer o uso da palavra também. Então, é uma ação muito potente em relação aos restaurantes populares. Indago se caiu também. Se o Guilherme da SEAP deseja fazer... Eu vi que ele está com a mão levantada aqui. Três minutos, Guilherme. Obrigada pela... Obrigado. Pelo convite, deputada Mônica Francisco. Eu sou extensionista da EMAT-Rio, há 33 anos, mas integro também alguns outros espaços, como o grupo de trabalho de políticas públicas, né? Da articulação de agroecologia do Rio. E eu represento a EMAT-Rio na Câmara Técnica de Agroecologia e Agricultura Orgânica, que é uma instância de assessoria aos CEDROS, né? O Conselho Estadual de Desenvolvimento Paraustentável. Nessa Câmara Técnica, nós temos acompanhado e avançado na regulamentação da política estadual, né? Que a gente chama de PEAPO, e da elaboração de um plano estadual como um instrumento operativo dessa política. Nós temos discutido, no âmbito da Câmara Técnica, a questão da transição. E eu aqui me baseio muito na fala inicial da Cristina, da VIL, da Cristina Ribeiro. Eu acho que a gente não pode incorrer num erro de criar um selo ou algo do tipo, com uma normatização da produção agroecológica. A agroecologia, produtos agroecológicos, produtos orgânicos são semelhantes, são idênticos, né? A proposta, o propósito, o objetivo é o mesmo, né? Produzir produtos saudáveis, isentos de contaminantes. Então, a política estadual deve ser fortalecida, a PEAPO, né? Ela deve ser fortalecida. A frente parlamentar deve acompanhar esse debate. A gente se propõe a fazer essa ponte com o parlamento estadual, né? Porque tem várias questões importantíssimas, né? Inclusive de apoio financeiro, de recursos, PEAPO, do parlamento. E a gente... Essa política veio de um projeto de lei dentro da PEAPO, em que nós participamos, do aperfeiçoamento do texto. Então, a política estadual deve apoiar iniciativas de redes já existentes, redes de agricultores, redes de agroecologia, espaços de comercialização, ou seja, feira da agricultura familiar, feira da roça, programas estaduais, mercado institucional. Existe uma lei também estadual que favorece ou incentiva a compra de produtos orgânicos e agroecológicos por hospitais. Tem uma iniciativa de PA estadual dentro da SEASA do Rio de Janeiro. Isso tem que ser expandido, fortalecido. Alimentação para as escolas, como o PNAE, também. Tem iniciativas estaduais, porque o recurso federal tem sido cortado constantemente. Enfim, a gente não pode incorrer num erro de segregar. A política estadual tem que ser inclusiva. A gente deve fortalecer, incentivar os agricultores a fazerem uma transição agroecológica. E essa transição é em várias direções, não é só organização, redes de solidariedade, enfim, uma série de outras coisas. Eu esqueci de dizer só no início, estou terminando, que eu represento a IMATER na Câmara Técnica de Agricultura e Agricultura Orgânica, junto com a colega Patrícia Giannini, da IMATER também. Ela é gerente de Desenvolvimento Sustentável da IMATER. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia, Guilherme. Sua intervenção foi precisa e muito oportuna. Também quero registrar aqui a presença da companheira Lícia, do mandato do deputado Flávio Serafini. Não tinha visto, estava na outra página, mas é importante ressaltar aqui a presença da companheira. O Márcio não vai falar. Então, eu gostaria já de passar para os encaminhamentos da nossa audiência de hoje. Eu vou pedir para o Pedro já ler aí os encaminhamentos, que a gente também vai enviar para a secretaria. Consegue, Pedro? A internet do Pedro estava com problemas. A minha internet está bem ruim, Mônica. Mas a gente está te ouvindo bem. Só não abrir a câmera. Deixa a câmera fechar. Ah, vão perder. A verdade de ter minha cabeça super bonita que eu botei para o evento hoje. Fica para a próxima. Então, gente, pegando os encaminhamentos, as questões mais importantes que a gente anotou aqui nessa audiência pública. Primeiro, eu como um dos articuladores da Frente de Agroecologia, pelo mandato e pelos mandatos, que é sempre bom a gente lembrar aqui que o nosso trabalho é coletivo na Frente de Agroecologia, para os parlamentos, né? A Alícia e o Bruno são essenciais, assim como a Clarice, assim como é fundamental o trabalho da Lu e da Carlinha, da Cíntia e toda a equipe da Comissão de Trabalho, né? Assim, queria agradecer a todo mundo o empenho e todo... Assim, da gente estar realizando essa primeira tarefa, assim, eu estou... Eu confesso que eu estava bastante nervoso e aflito, mas eu saio daqui tranquilo, tranquilo, assim, saio com a certeza que a gente está no caminho correto, né? Então, a gente vai... Os encaminhamentos são a realização de uma plenária, né? Para a gente escutar os agricultores e os movimentos e os técnicos sobre a certificação, né? Se a gente deve caminhar para isso ou não, né? Se a gente pensa num selo, num projeto de lei que cria um selo, alguma coisa nesse sentido, né? A criação de um acordo para definição desse produto agroecológico, né? Também, né? Acho que vai ser instrumento dessa plenária. O convite do secretário para a presença da frente da parlamentar de agroecologia fazer uma visita e aí a gente lembra que a nossa frente, ela tem um diferencial, que ela não é só dos parlamentares, mas ela é dos movimentos e dos agricultores. Então, vai estar essa presença. E, por último, eu acho que a tarefa mais revolucionária que a gente tem, que já está dentro da nossa estratégia de planejamento da frente parlamentar desde o começo do ano, é a realização de um seminário discutindo campo-cidade, né? Mas mais do que isso, né? Discutindo agrofavela. Eu acho que a gente precisa trazer essa discussão da agroecologia para a favela e fazer essa discussão. Tem experiências riquíssimas acontecendo no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, e a gente precisa escutar essas experiências, escutar isso para a gente estar construindo um 2022 diferente, com menos fone. É isso. E eu passo a palavra novamente para a Mônica, para a Mônica encerrar a audiência. Gente, eu quero agradecer, parabenizar as instituições pelo compromisso histórico com essa pauta. Acho que não poderia retomar a minha fala inicial. Esse debate, não pode deixar de interseccionalizar, porque os impactos e todo o processo são majoritariamente atrelados às mulheres, sobretudo às mulheres negras, e a gente sabe o quanto isso é fundamental. O impacto disso localmente, quando fortalecemos sobretudo às mulheres. Então, não foi à toa que essa mesa foi toda composta por mulheres, essencialmente, porque mostra a pujança do compromisso sem nenhum demérito aos companheiros, mas o quanto as mulheres estão nessa vanguarda e elas também estão do outro lado sendo extremamente impactadas pela voracidade do capital, do capital financeiro, do avanço sobre os bens comuns. Então, isso também é muito simbólico, fazer essa mesa. Queríamos mais mulheres negras nessa mesa, mas teremos nas próximas indígenas também para que a gente dê materialidade à força disso que a gente está falando. Então, nesse momento tão desafiador, nessa quadra histórica onde as boiadas vão passando, onde as situações relativas aos temas, e a Thelma falou bem aqui, de todos os ataques, os decretos, as medidas provisórias, os projetos de lei complementar contra nós, contra a maioria social do povo brasileiro, vem avançando. Eles selaram o pacto contra nós, mas nós também temos o pacto pela vida e, com certeza, nós vamos sair vitoriosas e vitoriosos desse processo. Eu não posso deixar de trazer essa palavra nessa semana em que a gente comemorou o centenário de Paulo Freire, esperançar é um ato revolucionário. Então, como revolucionárias e revolucionários que somos, fazendo revoluções cotidianas, porque o fato de a gente estar aqui discutindo esse tema é revolucionário no momento de desmonte, desmonte dos conselhos, desmonte de conferências, desmonte, desmonte, ataques e ataques que vão incidir na memória técnica do Estado, o quanto profissionais como a Arivaldo e tantos outros são fundamentais para a nossa luta, que tem que ser política de Estado e não de governo, bem dito aqui. Então, eu quero agradecer imensamente, parabenizar, verdade, verdade, somos sementes. então agradecer as assessorias que vão fazer esse retorno da nossa audiência aos deputados e deputadas que compõem tanto a Comissão de Trabalho quanto a Frente em Defesa da Agroecologia e já saímos daqui com a sinalização de um operativo para efetivar essa plenária o mais rápido possível, talvez pensando em outubro já na primeira ou segunda semana, de acordo com a possibilidade de todos, todas, porque não é simples fazer essa mobilização. Então, agradecer imensamente, agradecer a TV Alerj, isso, a gente está hoje com um dia bem frenético, Lícia, com esses ataques e o pacote de maldade do Estado contra os servidores e servidores e contra a população que depende dos serviços públicos. Grande parte, mais de 90% da população depende da saúde, da educação e da assistência social, do serviço público como um todo. Então, muito obrigada, abraço enorme, força para nós, seguimos em luta sem perder a esperança. Esperançar é um ato revolucionário. Muito obrigada, força para nós. Abraço, Silvia. Muito obrigada. Bom dia para todos e todas nas nossas lutas que vão se sobrepondo. Beijo grande. Obrigada, Pedro, Lui, Cíntia, Carlinha, Lúcia Nogueira, Pri, Obrigada. E, Rafael, abraço grande. Obrigada.